Hoje o pagode que está lá lá em casa Tem velho barreira e pinca toaba Até a galera da comunidade Tá vindo com a feijoada mais tarde O clima é do bom e não tem porquê De algum amigo não comparecer Vou chamar os parceiros só pra variar Mas eles não vêm se as mulheres não deixarem Rodrigo é meu amigo A mulher dele ligou a café na calcinha sem lavar O rap é meu amigo Se dá um pio ela enfia a mão no meio do pé do ouvido O time é meu amigo Ela beida debaixo do dedão pra ele cheira quietinho Mas não deixa de ter meu amigo Rodrigo é meu amigo Anda de moto enquanto paga a prestação do carro dela O Bruno é meu amigo Passa gilete no bigode e conta a mulher dele forte Mas é meu amigo É ordinário, bom, mandado, miserável, desgramado Mas não deixam de ser meus amigos Hoje o pagode que estrala lá em casa Tem velho barreira e pinca toaba Até a galera da comunidade Tá vindo com a feijoada mais tarde O clima é do bom e não tem porquê De algum amigo não comparecer Vou chamar os parceiros só pra variar Mas eles não vêm se as mulheres não deixarem A mulher dele ligou a café na calcinha sem lavar O rap é meu amigo Se dá um pio ela enfia a mão no meio do pé do ouvido O Marcelo é meu amigo Ela beida debaixo do dedão pra ele cheira quietinho Mas não deixa de ser meu amigo O Claudio é meu amigo Anda de moto enquanto paga a prestação do carro dela O Miguel é meu amigo Passa gilete no bigode e conta a mulher dele forte Mas é meu amigo É ordinário, bom, mandado, miserável, desgramado Mas não deixa de ser meu amigo Romário é meu amigo A mulher dele ligou a café na calcinha sem lavar O Claudio é meu amigo Se dá um pio ela enfia a mão no meio do pé do ouvido O Jante é meu amigo Ela beida debaixo do dedão pra ele cheira quietinho Mas não deixa de ser meu amigo Nem não é meu amigo Anda de jato enquanto paga a prestação da bolsa dela O Trump é meu amigo Passa gilete no bigode e conta a mulher dele forte Mas é meu amigo É ordinário, bom, mandado, miserável, desgramado Mas não deixa de ser meu amigo Eles são meu amigo